O que que explodiu? Olha, tem cobra lá em baixo. Tem um buraco enorme pra mim aqui. Eu vou ter que... ...centrar meu IP de novo. Que beleza. Agora sim. Hum. Eu tenho alguns problemas com meu hardware. Vamos ver se eu posso consertá-lo. Não se preocupe. Apenas continue indo com os testes. Tá bom. Olha, baús. Que não dá pra abrir. Mas eles clareiam quando tu clica neles. Eles estão pretos. Daí clica e clareia eles. Vamos ver. Um grama. Ah, tem um trava-língua aqui. Ô Wagner, desce aqui. Desce, desce aqui. 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 Vem cá. Pisa aí nisso aqui. Desce. Desce aqui. Desce aqui. Desce aqui. Desce aqui. Desce aqui. Tem uma algodão lá pro outro lado, eu acho. Ah. Essas cobras. Ai, o quê? O quê? O quê? O quê que me matou aqui, cara? Tá explodindo? O quê? Tem alguma coisa explodindo. Desce aqui. 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 alguma coisa? Não. Lá nos baús não mudou nada? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver, dá uma olhada. Ah, abreu todos os baús aqui. Do lado, do lado direito. Vamos ver se tem alguma coisa dentro de algum lugar. Tanto isso faz um beach ball aqui. Quantos baús? Que beleza, gente. Ah, pode o osso? Pode o osso? Hum, interessante. Ah, sim, eu imagino que vai ter do outro lado. A gente ia ter que fazer a mesma coisa. Eu acho que eu sei que vai ter do outro lado, tá? Pisa no ali. Ah, tem que pisar lá agora. Essas cobras tão me irritando. Wagner, não despisa. Olha, esse queimou rápido. Tá, vai lá nos baús. Acho que essa parte de espera requer mais uma sessão de... de... que eu posso chamar de futebol muito mal feito. O que você tá tocando? Ah, eu tô tocando a balada genérica. Achei uma muda de ar. Aê. Ah, pera aí, vou olhar o resto do baú. Ah, aperta lá, aperta lá. Ah, não vai ter nada. Não tem mais nada. Ah, vai ver, tem mesmo. Aperta lá, aperta. Não. Não. Ah, tá. Ah. Tá, bota a mudinha e o pó de osso. Qualquer lugar aqui? Uhum. Eita. E aí, agora? Agora a gente vem aqui. Sobe aqui. Ah, legal. E passa pela bárvore. Interessante. Caramba, muito inteligente. Muito inteligente. Muito inteligente. Eita, merda. É, aquela canção eu gosto de chamar de balada genérica. Balada genérica. Que beleza. É. É. Eu juro que não sou eu. Ah, sim, não é. Só que o diabo tá nessa cultura. Não sou eu. Não sou eu. Eu não tô explodindo o mapa. Ai, meu Deus. Câmara 20. Ai. Ah, erro. Meu nome é erro. Outra, outra referência. Ah, ok. O meu tá explodindo o troço aqui. Loco de ferro. Loco de ferro. Que redor. Erro achado no player de Creeper. Eu preciso consertar isso e rápido. A temperatura do meu hardware está aumentando. Estou reportando Celsius uns 4, 8, 15, 16, 23, 42. Mais uma referência. Eu preciso tesoura 61 perigo. Espere. Não tente escapar. Ah, tá bom. Vamos lá. Olha que beleza. Tá tudo explodindo aqui. A gente vai morrer com a explosão dessa pega aqui. Eu adoro isso. O cara me enfia um monte de referência nesse mapa. Tá louco. Eu adoro isso. Ah, eu acho que tem que colocar... Ah, cara. Pera aí, meu. Ah, deu... Já sei o que a gente tem que fazer. Como explodiu lá em cima, caiu 4 blocos. Eu tenho 3 blocos de miné. Achei que a gente tem que soltar aqui em cima. Ah, o que foi esse pistão aí? Achei que a gente tem que soltar aqui, ó. É possível. É muito possível. Eu tenho 13 blocos. Vamos ver. Tá, eu botei os 4 aqui. Eu só tenho... Aqui me falta. Vai me faltar. Eu tenho aqui. Põe o último lá. Pô. Tá. Não aconteceu nada. Nada? Aqui, ó. Tem mais part-plates. Tem um... Acho que tem um aqui. É, tem um aqui também. Então eu e tu tem que apertar. Apertou? Sim. Ué. O que aconteceu? Sei lá. Vamos tentar... Fazer parkour por aqui. Paxa mesmo. Ah, tá bom. Ah, não é por aqui. Ah... 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 Watch. Talvez por aqui. Dá pra cá. Dá nos bloquinhos de volta. Hum... Ai. Hum... Hum... Eita. É, eu acho que eu achei onde tem que ir. Ah... Tá, eu acho que eu tô meio... Ah, mas o quê? Aqui... Ah! Pra pra cá... Aqui... É, consegui. Não é por aí, tem que dar toda a volta. Ô Varny, tu vai lá onde tem aqueles 4 persplates... Não, o outro, o outro, o outro. Primeiro ali? Não, o segundo, o segundo. O outro lado. Esse aí. E daí sobe pela parede... E vai seguindo pra onde tu conseguir. Vai lá... Isso aí... Eita! Ai meu Deus! Tinha até apertado... Eu acho que vou ter que tirar meu DS pra esse. Ah, isso aí tu pode tirar já. Eu vou... Vou ter que tirar meu DS pra esse. Ai ai... Eu vou pegar o meu DSzinho aqui. Aqui... Oi... Oi... Aonde eu tenho que ir agora? Não. Agora... Tu... Desce... Desce mais um. Não. Por outro lado. Desce... Só que não no vidro. Não no vidro. No ferro. Que tá alto ali. Aí. Agora tu pula pra essa casinha que tem ali, tá vendo? Essa casinha aí. Pula pra ela. Meu Deus! Daqui onde eu tô? É. Vai lá. Aí, aí... Agora daí tu pula pra esse bloco de vidro... Do bloco de ouro. Do bloco de ouro. Sobe no bloco de ouro. Pula nesse vidro que tem dois ali. Eita... Ah! Ah tá. Tu tá quase lá. Tu tá quase lá. Tá quase lá. Tá quase lá. Tá quase lá aí ó. Aí. Tá, tá quase lá. Tá quase lá. Meu Deus! Milagre o suficiente. Chegou perto o suficiente. Gente. Pare. Onde vocês estão. Eu avisei... Go... Goddamit! Acho que foi o diabo que querê vê-lo. Provavelmente. Ai... Água! Me salva! Água! Meu Deus, cara! É pra pular lá pra baixo? Yep. Ai, gente. Puta má... Vai lá, Wagner. Pula! 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 Ah! Que azul! Ai! Que isso? Alarme! 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 É! Oh meu Deus! São as tartarugas ninjas! Olha! Elas estão... Elas estão nascendo assim! Elas estão aqui pra salvar a gente! vai aqui como diabo já tem até 4 mesmo são tartarugas ninjas é o Leonardo, o Rafael, o Michelangelo e o Donatello todos eles virados vai lá, salvem-nos salvem-nos tartarugas ninjas que legal, tem um caso de uma raia aqui o que? sai daqui de água tem uma raia randômica aqui, tem mais uma Jesus, eu to morrendo, fui envenenado tem outra tartaruga, ta cheio de tartaruga aqui eu posso tá cheio de tartaruga aqui dentro, meu f*** tá cheio de tartaruga aqui que merda é essa e aqui, aqui nesse buraco, esse buraco, essa bojota aqui eu não, buraco, essa merda, buraco, buraco e agora? e agora? e agora? ah, tem uma alavanca aqui o que que isso fez? meu deus que buraco meu deus que buraco nossa, ta muito buraco, cruz cresce o que que isso fez essa alavanca? ela que abriu a porta provavelmente desce eu acho que acabei de me prender aqui é, eu com certeza me prendi aqui quebra toma ali pula na pula na pula na alavanca que tu vai escapar pronto problema é resolvido será que abriu alguma coisa lá em baixo? tartaruga, sai tô com medo da raia aqui ó, fui envenenado de novo ah é ó, aqui essa água aqui dos lados ó não tava aqui antes ah, pior pior e agora isso aqui tá tudo cheio de água as tarefas são as tarefaszinhas ó elas tão nos ajudando e agora tem que subir essa que sobe uva, sobe outra aham, falta o sensei como é que o nome do sensei? sei dele mesmo ah, é um rato lá é, é um rato não é meu nome dele agora a gente tem que subir talvez possivelmente não acho que não ah 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 sim, 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 sim tem que entrar aqui ah 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 daí sai do esgoto sai do esgoto até a vitória vitória onde você está? não diz que tem uma raia aqui também ah, a vitória já tá dormindo ah não é um peixe tem um peixe aqui a vitória tá dormindo? ah tá eu li pra ela depois ela tá dormindo né eu acho que eu cheguei onde a gente tem aqui Wagner onde é que tu tá? aqui em cima da esfera ah ô Wagner tu tá em cima da esfera? sim tá, então tu segue um dos caminhos de água que vai que tem aquela escadinha sabe? aham e daí na ponta vai ter um buraco que tu pode entrar tá, deixa eu ver qual tem no buraco aqui